Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o amor, para o signo de Capricórnio. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Capricórnio e o amor. O amor geral, tá gente? Não é só o amor romântico, não. Por isso vocês têm que encaixar aí na vida de vocês. Guardiã da proteção, baixe a sua guarda. Talvez fale aqui de uma resistência ou de... Estar muito na defensiva, né? Por conta de decepções, desilusões e tudo mais. Vamos ver isso aqui primeiro. Retiro. Vocês aí, estando isolados, isoladas, procurando aí, buscando autoconhecimento, buscando entendimento. É muito eremita, né? E anjo terrestre. É um trabalhador da luz que veio à Terra ensinar o amor. Então pode ser você ou outra pessoa com quem vocês estejam lidando. São trabalhadores da luz, tá? E a abundância... É a cornocópia, olha que linda. A abundância está em toda parte. Quando pensamos na grandiosidade do universo, podemos compreender que fazemos parte dessa energia que permeia entre nós. Assuma a posição diante da vida e receba o que de melhor a vida tem a te oferecer. Acho que vocês passaram aqui por situações muito... Situações que exigiram muito de vocês. Por isso aqui vocês tão na defensiva, tão introspectivos, introspectivas aqui, buscando esse entendimento. Muitos aí talvez tenham, não sei, estejam ou estão há um bom tempo aí estudando. Não vou falar aperfeiçoamento, mas é se conhecendo, né? Se conectando com a espiritualidade, buscando entendimento, porque sabem que são, né? E talvez estejam aí baixando a guarda pra isso também. Pra não resistirem mais a essa missão, a ser um trabalhador da luz, tá? E aqui vocês estão aprendendo com isso a desbloquear a abundância na vida de vocês. Eu sei que parece que tem muita coisa, gente, né? Por isso a gente tem que filtrar. Que parece ser muito mágico, né? Escute dormindo pra destravar a abundância, enfim. Gente, eu não tô falando que isso é errado, tá? Mas a abundância não é só dinheiro, coisas materiais. A abundância é em tudo, né? Em saúde, em amor, em família, em harmonia, tudo. E com esse conhecimento que vocês estão aprofundando, não vou falar adquirindo, né? Porque pode ser que alguns estejam começando agora. Mas é um despertar, né? Pra abrir esse canal aí de abundância, de prosperidade. De novo falando, não é só material, tá? É em todos os sentidos. As riquezas da vida, né, gente? Amor capricórnio. Deitar. A cruz. A cruz pode falar de finalização, pode falar de vitória, tá? Mas muita luta pra depois vir a vitória. Viva o mensageiro aqui. Que fala de mensagens, abertura de caminhos. E fala também de vocês agirem, tá? De vocês iniciarem, de darem o primeiro passo pra começarem algo aí. Os peixes falam da matéria. A gente tá falando de amor. Mas pode estar falando aqui da prosperidade em casal, tá? A lua. A lua sempre fala de indecisão, de medo, de ilusões. Só que essa lua aqui, nesse deck, ela vem como honrarias. Que seriam o reconhecimento, né? De algo. E a mensagem. Um aviso, uma comunicação chegando aí. Gente. Desculpem. Mas aqui é uma vitória sobre algo que vocês realmente conquistaram. Tá? Não sei o que que vem trazer essa notícia. Mas é o reconhecimento sobre alguma coisa. Que vem trazer essa abundância aqui também. E gente, repetindo. Abundância em todos os sentidos, tá? Não é só o material. Capricórnio, amor, amor, tá capricórnio. Gente. Olha a carta que saiu de novo. Seis de paus. Vitória e reconhecimento. Sério, gente. Capricórnio. Vitória e reconhecimento. Algo que vocês lutaram aqui. Pra conquistar. E agora vem vitória. Rainha de paus. E rei de paus. Oh, rei de paus. Gente, rei de ouro. Olha. A gente vai abrir o restante. Mas eu vejo muito aqui uma vitória em família, tá? Em casal. Sei lá. Irmãos. Entre duas pessoas, tá? Rainha de paus. Alguém muito decidida. Muito espiritualizada. Alguém que vai lá, põe a mão na massa. Alguém que faz acontecer. O rei de ouros. Alguém que tem estabilidade. Mas que tem segurança em si. Que tem segurança na vida. E aqui vocês. Igual os peixes aqui, tá vendo? São dois peixinhos. Vocês dois. Vocês duas. Enfim. Vocês família. Vocês conseguindo aqui. Conquistando alguma coisa. Que vocês lutaram pra ter. Um reconhecimento. Uma vitória. Não sei o que que é aqui. Pode ser algo material? Pode. Gente, a gente tá falando de amor. Mas inclui tudo isso, né? Meu Deus. Ó. E por falar nele, o rei de paus aqui. Ai, ai, ai. De copas. O início. De muita felicidade. Algo muito feliz. Vocês transbordando felicidade. Cinco de espadas. Evitem se estressar com alguma coisa, tá? Eu sei que é muito contraditório, né? Vocês estão tão felizes aqui. Mas é sempre assim, né? A gente tá muito feliz. Alguma coisa vem pra atazanar a vida da gente. Dez de copas. Fala-se, né? Muita felicidade aqui. Muita mesmo. Vocês transbordando mesmo felicidade. Oito de ouros. Algo que vocês empenharam. Se dedicaram. Nove de ouros. Realização. Gente, aqui o amor. Mas é o amor pra todos. Pra muita gente aqui. Assim, que eu falo de família, tá? Tô falando de famílias. E assim, mesmo que você fale assim. Ai, mas eu sou solteiro. O que vem aqui. Né? Eu sou solteiro. Sozinho. Mas o que vem aqui é uma felicidade pra geral. Pra geral. Olha aqui. As de ouros. O início de algo muito concreto, muito sólido, muito estável. Cinco de ouros. Fim da escassez. Gente. A gente tá falando de amor. Mas é o fim da escassez também material. Fim. Sabe quando vocês estão se sentindo incapazes. Se sentindo, enfim. Inferiores, tristes. E aqui é o fim disso. Gente. É uma leitura pra amor. Mas pra que tanto ouro, né, gente? Cavaleiro de ouros. Uma proposta vindo aí. Gente, será que alguém vai receber uma proposta de casamento? Mas é que aqui eu já tô vendo a família constituída. Quatro de paus. Que tem proposta de casamento. Ah! E tem. Tá, Capricórnio? Tem aqui. Tá aqui. E não tem como escapar. E tá aqui. Olha isso. Então, duas hipóteses aqui. Duas hipóteses não. Tem aqui uma vitória. Uma realização. Um reconhecimento. Algo público. E algo que vem em torno da família, tá? De quem já tem família constituída e tudo mais. E também pra quem tá solteiro, né? Pra quem tá sozinho, solteiro ainda, mas tá lá. Já tem um móvel. Quem tá aí alguém chegando. Gente, porque aqui alguém pode tá chegando na sua vida. E essa pessoa vai vir pra criar um compromisso. Algo estável. O quatro de paus. Fala de família e fala de casamento. Capricórnio. É isso que tá vindo no caminho de você. Não tem outra coisa aqui. E tá vindo. O reconhecimento aqui. Algo familiar. Algo que vocês conquistaram. Que vocês lutaram pra ter. Essa grande felicidade. Tá aí. Tá batendo a porta. E aqui tem proposta também. Tem proposta de casamento. Proposta de compromisso sério. E tá vindo. E tá aí. Capricórnio. Gente, olha. Todas as leituras que eu acho que eu fiz pra amor até agora, não saiu uma leitura assim. Sério. Sério. E veio. Ó. E o que tá vindo aqui. Vocês estão vendo a abundância dessa mesa. A prosperidade aqui. Ela tá aqui. Olha só. Vocês estão vendo? Quanta fartura aqui. Se preparem. Porque tem abundância. Capricórnio. Ai, Capricórnio. Fiquei tão feliz. Eu espero que tenha feito sentido. E que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão.